O Baianinha está falando que dá a saída e o suicídio, quer dar a saída e o suicídio não, ele dá para matar duas e o suicídio. Salve galera do canal, aqui é o Tiquinho de Três Lagoas contra Baianinho de Mauá, o Baianinho dá para o Tiquinho matar duas, de 100 na lapada. Salve galera do canal, salve já é, ai meu amor de Deus, eu não vou acabar quebrando uma caçapa dessa qualquer hora. Já parou já na bundinha da bola, ai eu acho que já foi sem lão para o vinagre, não deu tempo nem de se mexer. Vamos para o dia Tiquinho, 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 vamos para o dia Tiquinho. Vai Tiquinho, olha lá, o cobalho já quer levar algum no jogo também para não perder o cliente. Vai ter melhor que tem dinheiro lá e bolada. Cala. Vai ser isso aí. Hã? Vai que não, Araraquara. Mas eu vou postar, ele não está ali não. É. É galera, o Tiquinho tirou um monte de nota de 50 e 100 aqui, que o Baianinho até cresceu os olhos. Ah, aqui o pessoal vai matar a vontade de jogar com o Baianinho de malandro. Mas vai pagar 100 por lapadas, 50, mata a vontade, mas não sai de graça. O Tiquinho está procurando um taco bom ai. Se o cara não tem nem taco para jogar, você já imagina que ele não é aquela maravilha, né. Vamos ver aqui, o Baianinho já deixou mão na boca. É, mas essa daí foi boa, hein. O que que é isso, Tiquinho? Tiquinho de três lagoas. Boa. Segura. Dizinho. Deu a casa. É, pá. Não é assim do jeito que vocês estão pensando não. O homem mata as bolas também, hein rapaz? Deu uma puxada bonita aí. Deu a casa. Fez até uma pose ali. Deu a casa. E se sobrar C8 aí, o Tiquinho já vai ter que arrumar, vai ter que tirar 100 do bolso aqui já. Olha. A vantagem do Tiquinho é de matar somente duas, mano. Ah, que bom. Ih, rapaz. O Tiquinho escapou dessa parada, hein. E sobrou pro Tiquinho. Essa bola tá boa pro meio, hein. E aí agora só um milagre pro Tiquinho escapar de novo. Já escapou uma, já. Escapou duas do Baianinho de Mauá. Só. Nossa senhora, hein. Gostou a identidade. É, eu acho que o Tiquinho aí tem algum... Algum pacto. Ó, com alguém aqui escapou duas vezes do Baianinho de Mauá com as bolas tudo abertas. Não é fácil não, hein. Tiquinho. Não é avião na fina, Tiquinho. É aí? É o primeiro do Brasil. Mas disse que o Tiquinho é fortíssimo na fina, hein. Não, o João Paulo já falou que o Tiquinho não erra essa bola, mas nem a pau. Ai, 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 Tiquinho. Não, Tiquinho. Não é assim, Tiquinho. É, Tiquinho. Vai, Tiquinho. Vai, Tiquinho. Vai, Tiquinho. Vai, Tiquinho. Manda você, Tiquinho. E aqui o cara pra enfrentar o Baianinho de Mauá, o cara tem que ser corajoso. Mesmo levando pra matar duas não é fácil não. Pelo jeito ele não enxerga, o pessoal não enxerga e põe o óculos na cabeça. Mas é que pra jogar agachado assim é ruim mesmo. Eu uso óculos quando eu vou jogar, ou eu jogo de lente ou eu não consigo jogar. De óculos eu não consigo jogar. Tiquinho mata duas. Tiquinho vai pra dentro dessa bola aí. Pelo jeito... Tiquinho pelo jeito tem categoria, viu gente. Já foi já levantando a bunda do taco lá já pra preparar a bola aqui. É isso, né? Fala, cara. Fala. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Mas dá escuque ele bebe também. Não, ele não bebe. Só bebe cristão. É, que sim. Duas bolas aí, o Tiquinho errou Acabou dando sorte, só deu nem uma boa pro Baianinho Fazendo até um soluço aqui E o Baianinho, já muito experiente de dar pro cara matar duas bolas Já jogou essa bola cortando no meio Vai igualar o partido Esse partido só vale quando o Tiquinho mata a primeira Quando o Baianinho mata a primeira, o jogo fica no pau Nossa, aí é muita praga também Matou muito bem matado essa bola do Tiquinho Será que o Baianinho não foi matando essa bola? Porque a Branca parou lá longe Eu não sei como é que é sacar sapinho aí Mas a impressão é que o Baianinho não jogou matando essa bola Ou se ele jogou matando, ele pegou muito mal É, o Baianinho acho que sentiu que essas caçapas não são muito abertas Nossa, o Baianinho vai nesse dois Eu falei que as caçapas não são muito abertas Mas o Baianinho tá indo numa bola difícil isso aí Caralho, se ele é pra matar duas, o 14 já fica na boca se o Baianinho não matasse dois Meu Jesus do céu Suicida! Essa vez foi a vez do Baianinho da Branca, hein galera E a torcida vai à loucura aqui Não, eu ponho tudo Quando perde, ganha, eu ponho tudo Vamos ver aqui Aqui do jeito que tá aqui Aqui é mais uma vez A preparação não foi aquela maravilha não Ele mata bem essa bola Mas ele não preparou do jeito que ele queria não Ele até fez uma caretinha aqui Por isso que eu falei Que a preparação não foi aquela maravilha não Aqui agora só se der branca Aqui tem um bigodudo aqui gritando aqui Que não vai infartar, hein Aí o Tietinho passou uma na frente Vai, Baianinho de golar Tô lá não, rapaz Aqui é mais do Grão do Sul Aqui é treinador, rapaz Aqui é mais do processo O Três Lagos tá feliz com vocês aqui Essa brincadeira maravilhosa Três Lagos tá em festa aqui, galera Baianinho sempre arrastando multidões Olha lá, agora ele põe o óculos pra enxergar Mas pode jogar Sai daí, neguinho do papel bordado Tá até apagado, amigo Quero ver só o jogo Que bola, Tietinho Chequinho mata as pelotas, hein, gente Vai, cabeção Aqui não tem Bahia, não, porra Aqui não é, Baianinho O que você achou, rapaz? O que você achou, Baianinho? Você não achou o cara lá, rapaz? O que você achou, rapaz? É o Vicente, é o Vicente Aqui é de 50 anos, gente Tem essa gritaria aqui, não é legal, não Que é Baianinho, rapaz? Foi de prazer? É o que você achou? Rebola, rebola Rebola, moleque Aí o Baianinho não quer nem saber da gritaria É, aqui deu Baianinho de Mauá nessa daqui, galera O jogo tá bonito, hein Eu tô sem o placar aqui Mas eu acho que tá empatado esse jogo aí Olha lá, o Baianinho falou que já tá engatado É, esse Tiquinho Esse Tiquinho mata as pelotas mesmo Aí o Tiquinho pegou mal nessa bola aí agora, hein É, aqui essa bola é arriscada mesmo, eu da branca aqui Mas o único jeito dele vir preparar, assim, as duas, assim Daquele jeito É arriscada a branca mesmo Ih, gente, vai ser, vai ser um mundo inteiro É, mais uma que deu Baianinho de Mauá Galera, lembra de passar aí, deixar seu like pra colaborar com o canal Ah, Tiquinho, Tiquinho A preparação do baianinho não foi boa, não Tem que parar mais de frente dessa bola Não foi boa, não foi boa pra mim, né O baianinho tá tudo muito bom É mais uma que deu baianinho de Mauá aqui, galera É mais dele É mais dele É mais dele É que o botiquinha saiu bem apertado aí Parou na cara do texto, tá na contramão do Vagnão O pessoal tá falando do Vagnão que tá na contramão do baianinho Mas ele alcança aí, né Quando é naquela conversão, fica ruim Que bola que devolveu de dentro, hein Que lixo de caçapa, hein O baianinho já tava pronto pra pegar o sem A bola guspiu de dentro, hein É que eu anabaram essas minhas aqui também Quem quer falar? Seu Perecinho e o Pedrinho, tudo junto Olha aí, que bate-se Você vai de mil, tipo? Olha lá, quem falou que se der pra matar 12 e o suicídio, ele vai de mil Acho que ele tá acostumado a jogar o jogo caro aqui em Pesador É aí, né o que é que é que está aqui? eu tenho dinheiro para chutar aqui também eu sou de filho eu vou deixar de me ajudar não, eu pego com a rassquinha eu pego com a rassquinha eu pego com a rassquinha ele eu pego com a rassquinha ele eu pego com a rassquinha ele Fui! 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 É, aqui até o pessoal daqui de 3 a gol que tá achando ruim que essa vitaria aqui. Aí ela fica! Aqui não é o pessoal de 3 a gol não, é só um... É só um torcedor aqui que tá... Já tá gritando no jogo de torneio lá. Não, não tô falando isso. Fã que der no outro jogo ele tá ganhando. Mas no jogo de torneio já tava já. Não precisa, se você matar já ganha. É, já fechou aqui o... Só se der branco o Tiquinho. Bola bem matada do Tiquinho mata as pelotas, hein? Esse óculos aí é de H, hein? Tô emprestando, hein? Tô emprestando, 40%. Vamos lá, vamos lá. Tô emprestando, 40%. Tá duro! É, bai, eu tô achando que esse óculos dele é de H, viu? É, bai, eu tô achando que esse óculos dele é de H, viu? Olha lá. Olha lá. Ah, eu tô vendo que ele tem algum problema no olho. Ele é cego de um olho, gente. Ele só chega com o olho. Ele só mata prima de um lado. Se ele do outro lado ele mata melhor. Mas dá pra perceber. A sorte dele é que o olho bom, que é o olho de mira dele, deve ser ó... A recompensação errou uma bola boa o Tiquinho aí agora, hein? É, o pessoal tá dando a informação aqui agora. Vai dando a informação, nós vamos informando vocês aí. O que é isso, bai? Que bola que foi essa, hein? É, aqui não tem jeito não. Preparou mal, mas consertou a bola aqui. É, só coice aqui. É, é um cavalo esse baianinho de mão. Olha lá. E talvez o baianinho... Às vezes o baianinho tá vendo se arma um jogo mais caro lá. Ele falou que se der pra matar duas e o suicídio, ele joga a sério de mil. Vigemária! Vigemária! O Baianinho está falando que dá a saída e o suicídio, ele dá a saída e o suicídio não, ele dá para matar duas e o suicídio, mas o Baianinho sai toda hora. É que deu um tiquinho, vamos ver, isso para jogar sério, cara. Olha lá, o Baianinho já quer de mil. Por enquanto está de 100 ainda, galera, estão querendo armar uma série cara aqui, vamos ver. E aqui o pessoal que está aqui atrás de mim aqui de três, agora já informou que o homem joga caro mesmo. Aqui eu já vi que ele tirou uma pacoteira do bolso lá. Nessa daqui o Baianinho não está dando suicídio ainda. Se for jogar a série cara, e aí, vai sair a série ou não? Está chegando o taco do tiquinho. Olha lá, o João Paulo está esperando algum jogo aí também, viu? Está totalmente a jogo. Ai, 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 tiquinho. A gente estava pertinho. Tiquinho, você manda aquelas bolas de fila aí? Nossa, a carrapa queimessa. Isso que o homem, isso que o... Isso que o homem tem só um olho, só, hein? Imagina se ele tivesse os dois. Pelo jogo, o João Paulo falou que de fininho não era nem uma bola. Está fino, está fino. Tem uma coisa, o cara tem um olho só, tudo, mas tem bola que se você fechar um olho é até melhor para você mirar, né? O que é isso, tiquinho? Você não era assim? E aí, ficou violento de repente, esse tiquinho? É... É um mal coice do tiquinho aqui também. E se sair essa série aqui, vai sair até Paísca, hein? O que é que é isso, tiquinho? O tiquinho mata as pelotas, hein? É um mal coice do tiquinho, como é que é? É um mal coice do ladrão. Nós temos que estar ligeiros com o tiquinho. Esse tiquinho aí foi o que acabou com a nossa vida. Não tem para trás. Você lembrou dele agora, ô Baianinha? Oi. Agora que você lembrou dele? Agora ele passou mal. Eu lembrei dele. O Baianinha falou que o tiquinho acabou com a vida dele uma vez aqui. Agora como foi o jogo? É, galera, passa aí, deixa seu like. Deixa seu like. Se sair a série, eu gravo também. E aí É, galera, passa aí. Obrigado.